E aí galera, tudo certo? É o seguinte, a gente tá de volta aqui pra mais uma rodada de Jogos da Galera Aquela cena da qual a gente joga Jogos do Dinheiro com vocês, vambora! Jogos da Galera, você viu que eu fui subindo? Comecei em Jogos da Galera, aí fui Jogos da Galera, aí baixei Jogos da Galera, efeitos sonoros, uhuuu! Vamos lá então Nilce, esse daqui é um jogo muito legal chamado Robot Roller Derby Disco Dodgeball Ok Também conhecido como jogo da epilepsia Ele é um jogo muito hardcore, jogo de macho, daquele que só gente que cospe no chão e dá soco na cara dos outros joga Porque é um jogo de queimada, vambora Queimada? É Queimada que a gente joga no colégio, na aula de educação física? Sim Ó, eu tô no time vermelho, o que que você tem que fazer nesse jogo aqui? Você tem que sair com o seu robozinho, você tem que pegar uma bola e tentar tacar no outro time Meu Deus, que psicodélico! Simples assim, aí eu vou carregando e toma, morre, cambada! Não, a gente tá ganhando, meu time tá ganhando Meu Deus, isso aqui vai dar crise epilégica na gente Total, eu sei Nilce, ah, pegaram a bola, droga Mata aquele azul, quebra ele Peguei, peguei Peguei, peguei Ó, 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 ó Não, 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 ele passou, tá muito fio, ó Foi queimado Queimaram Nilce Qual que é a mira? Onde tem mira? Calma, a mira é essa bolinha que tem aí na minha frente, ó Tá, então acerta Aqui eu tenho que pegar uma bola que tá caindo no chão Pegou Beleza, peguei Agora a mira Eu vou atirar naquele meio lá na esperança de matar alguém Não, errou Eu não matei ninguém Peguei uma bola Peguei uma bola, vem azul Vira nele! Toca Meu, o que que tá acontecendo com você? O que que tá acontecendo que eu nasci Nilce? É isso que tá acontecendo Ela tem um monte de azul concentrado Atira neles, atira neles Vai, atirei Matei, ó Matou Eu atirei no meio do nada, sentou alguém, eu tô tão feliz A bola vai chegar no... Calma, calma Aqui, aqui Matei 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 Não, 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 você viu que eu errei e a bola bateu na parede e voltou nele Eu batei ele pelas costas Aí, ali, tem um monte de azul vai acertar em você Vai acertar em você Não, Leon Não, calma, errei 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 Mira mais pertinho, você é ruim de mira a distância Leon, ele tá atrás de você Eu sou ruim de tudo jeito, Nilce, eu batei, ó Beleza, beleza Ali, 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 vai atirar Matei, morte Traiçoeiro, meu Trai sem direito de defesa Caramba, veio destruindo esse jogo, alguém me segura Pegue essa bolinha aqui Não, destruindo eu não usaria esse termo, tem um cara atrás de você Tem um cara atrás de você Tem um cara atrás de você Tem um cara atrás de mim Aê E voltou a bola ainda, cretino Com a ajuda de você, hein Não chama adversário de cretino, respeita adversário É uma ofensa tão legal ser um cretino Morre, cretino Agora você é o as do jogo, Leon, parabéns Caramba, veio essa... Morreu Droga Esse daqui é pra galera que gosta do Poly Bridge Ele é tipo Poly Bridge, só que medieval Ele é o Build Bridge Eu não consigo falar direito Construtor de ponte medieval Exatamente esse é o nome Bridge Constructor Medieval Ele é lindo A história desse jogo aqui é que você é o construtor de pontes Pra um rei que tá lutando contra um bárbaro Que tá invadindo o reino dele Você tem que construir pontes pra cumprir vários objetivos e não ser destruído no percurso Vamos lá pra essa ponte Nessa daqui você tem uma ponte que vai ser atacada pelo bárbaro Você tem que reforçar essa ponte pra você passar com pelo menos 3 unidades de carga por debaixo dela Vamos lá então Eu tenho uma ponte aqui, eu tenho que defender o pessoal do ataque Se eu der o play, as minhas trapas vão passar debaixo dela Mas aí começa a artilharia É, começa a artilharia do bárbaro inimigo Para a cabeça E ele tá matando a minha galera Eu tenho que chegar com pelo menos 6 do outro lado Isso que tá acontecendo não é bom, tá? Pode destruir minha ponte E mata todo mundo A gente não quer que isso aconteça, não é mesmo? Então a gente vai corrigir isso agora A gente tem essas coisas aqui que protegem as pessoas Sim, se chama todo Telhado Então a gente vai colocar mais telhado aqui agora Taca telhado em tudo nisso aqui A gente vai colocar telhado aqui até o final A gente tem a quantidade de dinheiro máximo que a gente pode gastar A gente não quer passar dessa quantidade não Eu tenho que colocar uma sustentação aqui Senão o telhado cai Senão o telhado cai Não é mesmo Nilce? É mesmo, dona Nilce E aí a gente coloca outra aqui Se der tudo certo A galera vai passar sem problema Olha que coisa legal Pode jogar isso as penal Não, parece que vai cair a ponte Não, não vai não Nilce O telhado vai segurar O telhado é forte Vai, vai, não vai? Que telhado é esse? Não é mesmo senhor telhado? Telhado Eternite Eternite Aí patrocina a gente, Eternite Arrumar uma desculpa pra ser patrocinado por uma empresa de material de construção Aí ó, pra você ver aqui Aí ó, consegui tudo que eu precisava Com as telhas Eternite Você já pensou no Youtube? Chega Nilce, chega Nilce Passa só piada Nilce Cimento Guarani Tem uma dica aí pra gente de publicidade Como é que é de tinta? Tinta Souvenir Próximo Nesse daqui eu tenho que construir uma ponte pra levar presentes pra baronesa Slupot Slupot E eu não posso gastar, se eu quiser cumprir o objetivo secundário, mais de quarenta e um mil Complicado Dona Nilce Olha isso daqui, essa ponte aqui vai ser meio complicada Por quê? Porque ela vai até aquele lado de lá Eu espero que nessa eu não seja atacado Eu acho que dá pra gente fazer com pedra Com pedra você pode pegar e subir umas torres aqui assim ó O problema é que eu não posso gastar mais de quarenta e um Não, você já gastou vinte e quatro Eu não posso gastar Ih, já era Passou do objetivo secundário aqui Ignora, ignora a pedra Vou colocar a pedra só no meio Aí a gente vem aqui agora e faz Maderitia Maderitia, exatamente Ótimo isso daqui A gente pode fazer isso daqui também Pra quê? Pra isso Nilce, porque é assim que funciona a ponte Nunca vi ponte assim O preço da ponte tá caro Nilce, pronto Continua caro não, você já atingiu e você nem fez do outro lado Não, calma, tira esse treco de pedra daqui Ah é, vai ficar boiando no ar Você não sabe, você não pode criticar um artista no meio da obra de arte dele, Dona Nilce Posso dizer que é isso, vai ser outro formato? Nilce Você não sabe do que você tá falando, você sabe? Não Eu sei que tá diferente, eu consigo ver que tá diferente Aqui, Dona Nilce Morra de inveja, Dona Nilce É ali o valor do dinheiro, ó Vou conseguir o objetivo secundário ainda O povo vai passar, hein? Observe Eu se fosse a baronesa ia ficar indignada com essa coisa que você fez Observe, olha que coisa sensacional, tá? Por que que tá diferente? Porque ali tem mais pontos do outro lado Nilce O importante é que chegue do outro lado Não tem! Tem certeza que vai chegar? Um pequeno erro de cálculo, tá? A gente vai mudar a estratégia Aí a gente vai cruzar isso aqui agora Vai prender isso ali embaixo, tá? E isso aqui Eu acho que os medievais estão se revirando nas próprias tumbas agora Não, agora vai tudo funcionar, Nilce Olha não Mas você não vai fazer do lado de lá? Do lado de lá vai funcionar Nilce, tudo aqui é sob controle Os movimentos são friamente calculados, tá? Não tem... Tô vendo Corre! Corre que dá tempo! Vai! Vai! Não, não deu Eu acho que o que tá faltando é pedra Aqui embaixo Aqueles... Aqueles negocinhos ali que me zoaram Você sabe o que está faltando, Leon? O que? Madeirite! Madeirite! Agora eu pego a madeira Você vai insistir no erro? Coloca aqui Não, não, não Uma madeira segurando tudo Exato, Nilce Aqui, ó Play Agora não cai mais, dona Nilce Você teria coragem de passar num negócio desse? Claro! A ponte é a coisa mais segura do universo Eu só teria coragem de passar numa ponte dessa Se ela fosse feita pela madeira Madeirite! Meu Deus, Nilce, funcionou! Funcionou! Caramba! Não tinha expectativa nenhuma É porque foi feito com a madeira Muito obrigado, Brasil! Aí, olha que coisa sensacional Aí, a genialidade do homem brasileiro Brasil! Você não deixa eu completar a propaganda Desse jeito a gente não vai ter o cliente Poxa vida! Madeirite! Brasilite! Tinta e Souvenir! Um oferecimento! Cimento Tupi! Então, galera Esse foi pra vocês aqui Os Jogos da Galera Eu espero que vocês tenham gostado Como sempre Se vocês quiserem acessar e continuem aqui no canal Tapa no dedão aí embaixo Deixa o seu joinha Porque é muito importante E essa é a hora em que eu confundo a Nilce Porque ela tem duas músicas pra cantar E ela não vai cantar do dedão Eu acho que eu vejo vocês na próxima Até mais Se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos ainda Eu esqueci! Tchau! Tapa no dedão Como é que é? Esqueci! Caramba! Eu tenho que ouvir a música! É tapa no dedão, tapa no dedão Não, 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 não Chega, 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 chega Esqueci da música! Não!